ATUALIZAÇÃO! Pois é, hoje houve uma atualização e adicionaram um guarda-chuva, muito bem! E também havia outra quesita qualquer que adicionaram, o que é que foi? Mas eu já não me lembro. Ah pois é, é os anti-danos de queda. Aquilo é basicamente um bounce pad. E eu do que sei aquilo dá para pôr no chão, mas não sei se dá para pôr tipo em paredes vertical. Olha, e há aqui alguma mudança? Hum, ok, ok. Ai, 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 vai estar aqui o Sr. Ricardo Mills a alguras. Nossa senhora! Olha, o guarda-chuva veio logo! What? Espera! Não sei usar esta coisa! Oh shit! Como assim, meu? Eu tenho de fugir daqui, cara! Ok, isto é atacar. Damn! Quanto tanto é que isto faz jerda? Ok. Eeeh! What the fuck? O que é isto, meu? Foge, foge, foge! Olha, e sabem que mais? Eu estou a sentir que esta vai ser das poucas vezes em que eu vou conseguir. Por isso eu vou-me já ir embora. Mas está ali uma AR, por isso. E dá para me defender também, não? Olha, não sei! Toma! E agora adeus! Foge, foge! Olha! Alguém já tem aquelas cenas também? What the fuck? Má ideia! Espera! Até um que o guarda-chuva eu posso saltar de helicóptero? Não posso? Eeeh! Isto faz 60 de dano, é isto? Swing! 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 E open umbrella! Ah, pois! E é assim que se usa como escudo, ok? Que fixe, meu! What the fuck? Isto dá para saltar uma beca mais alta também! E dá para formar materiais! Isto também é top! Tenho de ganhar esta partida, tem de ser! Oh! Estas são as novas coisas! O quê? Já estamos a encontrar tudo! E este baú ainda por cima! Uma pump, ui! Ui! What? Se eu clicar no espaço? Ui! Isto é automa- What? Caraca! Dá para saltar tão alto! Olha, uma build fight! Estamos com um helicóptero! Perfeito! Olha, o gajo está ali! Ah, meu! Ele também tem um chapéu! What? Não pode? Isso é ilegal! Ele já conectou! Olha, eu não estou com muitos materiais para fazer! Olha, eu vou-me embora! Eeeeee! Estou caindo! Estou caindo! Ela fugiu! Ainda bem! Vou fazer o mesmo! Com o meu helicóptero a dois de vida que possivelmente agora vai mover! Ui! Merda! Iiii! Oi, oi, oi! Por Deus! Não sei como é que eu vou usar a guarda-chuva! Vou usar isto em vez de quê? De uma shotgun, é? Medkit, algures? Medkit talvez não! Mas uma pessoa ali talvez sim! Ou ali! Ui! Ela vai levar um spray! Ou vai levar com a pump e nem sabe! Merda! Ah! Eu tinha que estar aqui uma árvore! Ela mete um jump pad! What the fuck? What the fuck? Pela janela? A sério? Estrasada! Toma! Ela já está a vir por cima! Não! Merda! Merda! Mata! 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 Bala! Meu Deus! ся Kardashian! A sério? Não? O que eu estou a fazer, meu? Morre! Foge Foge Fog... Caraca meu Oh Meu que burro do cara A sério What the fuck Burro 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 Por que você me bullying? Quem é que tá... Sh** Eu vi-te Oh cunca a sério Oh pronto e um heal Oh my fu... O que? Tch Oh... O que que... Não, não Ohhhh Ok, sabem que mais? Vamos voltar para o yate de novo Pode ser que dê certo Marca, eu... Eu tô... Eu tô a clicar... O outro marcador Ok, vamos para o mesmo baú Vamos ver se tem lá o guarda-chuva Oh, oh, oh Não Não, não tem Não, não, eu não fiz nada Ouviste, eu... Eu não fiz nada, Zé Oh, e o ca... Oh Ricardo, não! Não! Não, desculpa, desculpa, desculpa Sh** 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 Oh, oh, que que era? O gato é o Ricardo Milos, caso vocês não saibam Vai, vai, vai! Porra, não fez bosta... Ah, acho bem What the fuck? Oh! Fuck, aquilo... É um player What the fuck? Calma aí, Midas Onde é que anda o gajo, cara? O gajo foi destruído? O gajo foi destruído Ui, as armas douradas? Pois é Ah, estás aí Operação, gata, Ricardo Milos Ê BOOM Ele já morreu, não podes fazer nada contra isso, entendeste? Ui, eu também posso ter guarda-chuva aqui, não é? É de certeza que sim Nada de jeito aqui Não há ninguém, meu Oh, está ali alguém Meu beijo, ele está na storm E aquilo é um guarda-chuva? É! Oh, meu Deus! Ok, eu tenho de buscar o guarda-chuva lá antes que venha a storm Estava aqui alguém perto Está ali E já me viu Desgraça Não! Sai! Não, não vamos lutar na storm, meu Oh! Crouse! Agora eu preciso de... Não, não tinhas nada de bom Tinhas isto, ok Eu vou levar isto também Oh, shit! Ainda não apanhei o medkit? Wtf, porquê? Eu vi um medkit aqui a alguras Está aqui Ok Ai Acho que estamos seguros Estamos seguros! Não tem já aqui ninguém Boa Conseguimos o guarda-chuva, caraco Meu Deus Ah, não! Porquê que isto não const... Não! Não! Packing spray! Spray é gay, sabias? Não! Nãããããããããããããããããão Pera, eu posso dar o guarda-chuva para me defender? Não posso Oh meu E depois a atacar é rápido Vai lá ao menos isso Não! Protege! Pera e se me atacarem por trás Ai Ai Como é que eu saio daqui Ai ai Não não estás a brincar O guarda-chuva é uma bosta Ai meu Deus eu estou com um de vida não Estou com um de vida meu como assim Tanto airdrop Pera havia um bandejo ali dentro que eu lembro Olha eles ali Ok mas isto não é assim o sítio mais seguro Para eu estar Oh árvore vai para o carago árvore Ninguém te curta aqui não existe oxigênio No Fortnite sabias por isso foda-se Não Não meu Fucking heavy sniper também E acho que o gajo já não tem escudo Tipo eu tirei-lhe o escudo mas acho que ele não tem minis nem nada Vai vais ter de sair daí Zezin Eu tenho o guarda-chuva para fugir Tu não Como é que é assim Não É com o esquerdo ok Ai 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 Ainda apanhei o XP Ah pois para o player Ai será que o zoomettet agora meu se calhar é um arrepender Mas vá Para mais gente cinco de vida Tenho um jumpat tenho que lembrar disso Ok a zona está Aqui Trinta metros Esta pistola é muito má. Ok, estão uns 3 gajos ali, ao menos isso. Olha. É um V1 V1. E esta pistola é melhor que eu achava. Oh, eu estou-te a ver, oh! Guarda-chuva power. Não, não, oh! Oh meu, o guarda-chuva é uma merda. Eu perdi o escudo por causa desta bosta. Oh, pronto. Estão-me a roxar. Eu nem estou a entender. Ok, se calhar estão. Isso, vai roxar na outra. Oh, estão a fight. Oh! Um V1. High ground, high ground. Ela vai agamar o meu luto, meu. Que palhaça. Ah, porque é que vamos ganhar esta partida como a outra que é com curas? A sério? Melhor forma de ganhar. Só os super pro players é que ganham assim. Só que agora não tenho curas. Não! Ah, ela está sacada a heavy sniper. Ai, não, não. Onde é que ela anda? Caraca. Está na água. Oh! Está aqui algures. Ela está ali. Ah meu, será que eu vou para a box dela? Ok, que se lixo. Oh God. Oh God. Isto vai dar erro. Espera, onde é? Ela está mais abaixo. O quê? Ah, o que é que ela anda? 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 Eu vou ganhar, não vou? Ei, onde é que ela... O quê? Não! Nossa Senhora, mano! Fode. Ela foi pescar. A sério. O que é isso? Entra aí? Tá? Tá? S1